Demora no atendimento, falta de vaga em clínica especializada e falta de vaga em UTI. Problemas enfrentados todos os dias pelo usuário do Sistema Único de Saúde aqui em Goiânia. Os detalhes você confere agora na reportagem de João Vitor Guedes. Não tem um leito, não tem lugar de ficar aqui. Ela ficou aqui nesses bancos duros aqui. Até a gente que não está sentindo nada, a gente fica doente nesse lugar. O atendimento está péssimo. As reclamações foram na noite dessa quinta-feira no Cais de Campinas. Mais uma vez, o usuário do Sistema Único de Saúde de Goiânia enfrentou dificuldades para conseguir atendimento. Muita demora e poucas respostas. Luiz precisava de uma vaga de UTI para a irmã e reclamou da falta de estrutura da unidade. Eu estou com a liminar do juiz para transferir ela para a unidade de saúde, que tenha um médico adequado para tratar da doença dela. Porque o SUS não tem vaga para a UTI, o SUS não tem vaga para nada. O jornalismo da TV Serra Dourada acompanha a dificuldade de pacientes que precisam de atendimento pelo SUS na capital. Praticamente toda semana encontramos unidades cheias e muitas reclamações. Agora são exatamente 10 horas e 1 minuto. A recepção do Cais está assim, cheia. Como não tem estrutura, veja só como o paciente tem que esperar atendimento. Deitado nas próprias cadeiras aqui. Agora eles mesmo me falaram que tem gente aguardando desde o meio dia. São, eu repito, 10 horas e 1 minuto. Quem depende do Sistema Único de Saúde em Goiânia tem que ficar assim ó, esperando, esperando e esperando. E ninguém sabe que horas será atendido. Estamos aguardando passar pela triagem ainda para depois passar pelo médico. Estou aqui esperando aqui, né? A Deus dará a hora que eles quiserem atender eu. Olha só, a Secretaria de Saúde de Goiânia informa que ontem no período diurno havia 5 médicos no Cais de Campinas e à noite das 19h às 7h, 4 médicos estavam atendendo os pacientes, conforme a classificação de risco, quando os casos mais graves são priorizados. Informa ainda que no período da tarde 270 pessoas foram atendidas e à noite 230. Agora, alguém da Secretaria podia ir até essas unidades para saber o que está acontecendo. Porque eles falam que tem médico, mas lá o paciente diz que não está sendo atendido, que a demora é muito grande. Ou seja, é preciso olhar principalmente o lado do usuário, porque é ele que está sofrendo aí na fila, é ele que não consegue o atendimento na hora que precisa.